A Comissão Especial de Estudos da Câmara, que tratou sobre o desenvolvimento do Distrito do Campo Grande, entregou o relatório final com demandas de políticas públicas para o Distrito. Entregaremos a versão final do relatório para o presidente da Casa e também ao prefeito de Campinas para que faça as considerações e encaminhe às secretarias ainda os desdobramentos que se fazem necessários. E continuaremos os trabalhos de modo mais amplo com a coleta das assinaturas para a frente parlamentar em defesa do desenvolvimento do Distrito do Campo Grande. Em junho, o grupo chegou a fechar um documento parcial que foi apresentado e entregue em mãos ao prefeito Dário Saad para que incluísse as demandas no plano plurianual que prevê investimentos da prefeitura para os próximos quatro anos. Acrescentamos alguns dados, alguns elementos importantes de aprofundamento das discussões que fizemos sobre as políticas públicas, sobre as diretrizes, portanto, a mobilidade urbana e a administração de modo geral. Então, isso foi objeto de estudos mais aprofundados, desdobrando, inclusive, em propostas concretas, como essa questão da Universidade Federal como indutor de desenvolvimento da cidade e, de modo particular, da região do Campo Grande. Os trabalhos da comissão começaram em março e foram feitas diversas reuniões, inclusive seis delas ouvindo a população a respeito dos problemas e desafios do distrito. Sem dúvida, a cartilha é para que a população possa conhecer em detalhes as propostas que foram colhidas, tanto da própria população quanto dos especialistas e técnicos da prefeitura. Então, a gente disponibilizar esse material para que a população possa acompanhar é fundamental conhecer e cobrar, inclusive a nossa. O documento será disponibilizado para consulta pública no site da Câmara. Sem dúvida nenhuma, o empenho e a participação de todos os vereadores é fundamental para que a comissão funcione. Então, nossa gratidão ao vereador Paulo Búfalo, que foi o relator, está sendo o relator desta comissão que se encerra hoje, e também aos membros, o vereador Cardinhos Camelô, Débora Palermo e o vereador Gustavo Petro.